Mas veja você aqui comigo, ó, um verdadeiro absurdo, o cabeleireiro Wendell Kennedy, de 26 anos. Que coisa incrível, né? Olha, olha só, gente do céu, morderam a bochecha do cara. Hein, Alessia? Você viu aí? O Wendell Kennedy, de 26 anos, relata pra nós, Emília, que o cara foi agredido com socos pontapés de uma mordida violenta. Eu me lembro daquele pugilista que mordeu a orelha do outro, né? O Mike Tyson mordeu Vanderholyfield, é Vanderholyfield. Agora aqui é a bochecha. Teve uma discussão numa festa, num bar no bairro Atalaya, região sul de Aracaju, madrugada de ontem. A vítima, o rapaz, olha aí, usou as redes sociais pra contar as agressões. Vamos ver? Balança, balança aí, Wendell. Assim que eu botei o pé fora da festa, o menino que eu tinha discutido já chegou e me deu um soco no rosto. Me escreveu um soco no rosto, eu fiquei com a vista turva, eu tava de lente, inclusive eu perdi minha lente com esse soco. Mas eu tô com uma lente. Aí eu tentei levantar, só que aí eu já tomei mais outros socos. Quando eu levantei, eu segurei nele, peguei o óculos dele e quebrei o óculos dele no calor do momento da briga. A primeira coisa que eu escrevi foi o óculos dele, eu segurei no rosto dele. Quando eu segurei no rosto dele veio o óculos e eu acho que eu acabei quebrando o óculos dele, eu não lembro. Só que na hora que eu segurei nele, na roupa dele, eu caí no chão junto com ele. Só que os amigos dele, a gente tinha uma menina e mais de dois ou três amigos dele chegaram e começaram a me dar de murro na cabeça. Além dele me batendo, chegou mais amigos dele e começaram a me dar de murro na cabeça. Meu namorado tentou me ajudar, mas tomou um murro também no olho, inclusive ele também tá com o olho roxo. E basicamente não tinha muito o que fazer porque eram três pessoas contra um. Eu caí no meio da briga, eu machuquei meu braço. Meu braço, eu sou cabeleiro, então eu sou autônomo. Eu não vou conseguir fazer atendimento nessa semana de cabelo. E eu fui pra urgência. Na urgência, eles costuraram meu rosto porque abriu um buraco no meu rosto com os sopos que eu levei na cabeça. O pessoal tá ficando doido, é canibal. Tem um filme, né, com o Anthony Hopkins, Hannibal, o cara come gente, come, não, é comestível, o cara come pedaços, você entendeu o que eu quis dizer, né? Come gente, né? Come pedaços de seres, que coisa impressionante. Ô, Wendel, nossas condolências, nosso pesar, cara, a gente sente muito, lamenta muito. E a gente espera que esse canibal, ele possa ser brevemente localizado e penalizado exemplarmente pela sua agressão sofrida, né? Hein, Wendel, que coisa lá, ó, levou uma cacetada no joelho, olha, se arrebentou todinho e levou socos e ainda a mordida desse canibal, desse comedor de gente. É brincadeira, hein? Gente, que coisa de louco, impressionante.